Se as frases de amor que escrevi, você não entendeu Se os momentos tão bons que vivemos, você já esqueceu Volte ao menos pra me ensinar, a te esquecer também Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Nem o brilho do sol de verão, consegue me aquecer Esse frio tão triste do inverno, quase me faz morrer E nem mesmo a beleza das flores, vai me fazer sorrir, meu bem Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Os momentos que juntos fizemos, nossos lindos planos de amor São agora somente lembranças de tudo que passou Na verdade eu não me acostumo a viver sem o nosso amor Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Nem o brilho do sol de verão, consegue me aquecer Esse frio tão triste do inverno, quase me faz morrer E nem mesmo a beleza das flores, vai me fazer sorrir, meu bem Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Os momentos que juntos fizemos, nossos lindos planos de amor São agora somente lembranças de tudo que passou Na verdade eu não me acostumo a viver sem o nosso amor Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Pois vivendo longe desse jeito, nem te esquecer eu sei Não te esquecer eu sei Não te esquecer eu sei Não te esquecer eu sei